Olá, eu sou o Henrique e o Terça-feira Fight dessa noite apresenta um Brasil e Alemanha que não termina em 7x1, pois o Adidas A de Zero SL enfrenta o Olímpicos Corre 3. E nesse jogo aqui as forças são similares, tanto em preço como em peso, em altura de entressola e em performance, tornando esse confronto bem mais equilibrado do que aquele no Mineirão em 2014. Em ajuste é mesmo 7x1 para a Alemanha, pois o do SL é excelente, enquanto que o do Corre 3 precisa melhorar bastante. Nota 8 para o Adidas e nota 7 para o Olímpicos. E o jogo volta a equilibrar em conforto e amortecimento. São duas espumas diferentes, mas com o mesmo ótimo resultado. Nota 8 para os dois. Eu gostei mais da experiência de corrida do Corre 3, que é mais propulsiva e mais confortável. A do SL é um pouco firme demais. Nota 7,5 para o Adidas e nota 8 para o Olímpicos. Agora, em estilo, é outro 7x1. Enquanto o SL parece estar bem vestido para uma balada tecno, o Corre 3 lembra mais um anúncio do tipo Venha conhecer as maravilhas da selva amazônica e do Pantanal matogrossense. Nota 8 para o Adidas e nota 7 para o Olímpicos. E o placar é apertado em custo-benefício. R$ 540 o SL, R$ 450 o Corre 3. Então, eu dei uma nota 7 para o Adidas e 7,5 para o Olímpicos. E o vencedor de mais esse episódio de Terça-feira Fight é o Olímpicos Corre 3. Ou, em outras palavras, chupa Alemanha, aqui é Brasil. Essa música tem total identificação com a Tina Turner. E eu achava que era dela. Mas não é. É cover da Bonnie Tyler. Fight! 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 Fight!